E agora a gente volta a falar com a repórter Tamir Schlegel, que está lá no Parque Vila Germânica, ao vivo, e tem atração musical para a gente encerrar e se ver mais em clima de Oktoberfest. É contigo, Tamiris. Isso mesmo, Vanessa. Afinal, a festa aqui começa já cedo, né? Às 11 horas da manhã, o público já está prestigiando as bandas e as outras atrações que tem aqui. E quem se apresentou já hoje, acabou de descer do palco, foi a banda Os Fritz. Eu estou aqui com o Johnny, vocalista, e com o Rafa, sanfoneiro. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre a preparação para esse evento tão esperado. Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores do programa Ver Mais. Meu nome é Johnny. Esse aqui é o Rafa. Sou o Rafa. E é isso aí. Bom, na nossa rotina a gente já está acostumado, porque a gente vem do ano todo já, sempre animando bastante festa alemã, aqui na nossa região, Blumenau, Pomerode, Rio do Sul, Timbó. Daí para a gente já está bem comum, assim, sabe? Já é de casa, né? Isso, já é de casa. Então, aproveita, deixa aquele convite, porque os meninos me contaram aqui que eles vão se apresentar até o sábado ainda, né? Isso, de amanhã até sábado a gente está todos os dias. Aproveitem e dê uma curtida ali no site da Vila Germânica, que tem toda a programação. E no nosso Instagram também, arroba os fritz underline. Isso mesmo, gente. Fiquem atentos à programação. Lembrando que a festa foi estendida até o dia 29, né? Até o próximo domingo. E vocês podem encontrar os fritz aqui nos pavilhões até o próximo sábado. Vanessa, eu volto contigo aí no estúdio em clima de Oktoberfest. Banda Os Fritz, encerrando o nosso Ver Mais. Eu desejo para você uma ótima tarde. Aproveite com saúde, com sabedoria. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 2h20 da tarde. Eu te espero. Se cuida. Um beijo. Tchau, tchau. Todos vão dançar.